Nossa Rota e Notas específica é falar a respeito do nosso canal no YouTube, o Rotas e Notas, né, Uri? Exatamente, nós estamos então aguardando a inscrição de vocês no nosso canal, os prestigiem e se encantem com o mundo de gastronomia, bebidas, viagens e vinhos também. Tudo isso, e assinem o canal, porque só assistir o vídeo é bacana, mas nós precisamos de assinaturas para a gente poder difundir bastante. Exatamente, aguardamos vocês lá. Exatamente, aguardamos vocês lá.